E olha, muitos trabalhadores da região estão preocupados, viu? Isso porque quem precisa receber os direitos da justiça está tendo que esperar meses e meses para conseguir. As audiências estão demorando muito para acontecer. E um dos motivos é a crise econômica. Elton espera quase um ano pela primeira audiência. Ele sofreu um acidente de trabalho em 2014 e foi demitido no ano passado. Mas todos os direitos a serem recebidos ainda não foram pagos. Pego de surpresa, o operador de máquinas está se virando como pode para pagar as contas, mesmo precisando do dinheiro. Está uma demora lascada, a gente precisando que eu tenha um apartamento para pagar, dependo da renda e eu não consigo trabalhar por causa disso. O trabalhador que precisa da justiça trabalhista está sofrendo em toda a região noroeste. Segundo este advogado, a atual situação econômica do país está ligada a isso. Às vezes são poucas varas com uma demanda muito grande de empresas e acaba acontecendo também o que vem acontecendo nesses últimos tempos, que é a crise econômica, que vem fechando muitas empresas. Então a demanda aumenta. Além desses motivos, outro que resultou na demora das audiências trabalhistas foi o corte na justiça do trabalho. O corte foi muito, também em virtude de crise, a questão de pessoal para trabalho e até a greve que houve agora em 2016, que tratou simplesmente de reposição salarial pedida pelos funcionários, pelos serventuários da justiça do trabalho, que também são fatores que implicam, que implicaram na demanda e demora na marcação dessas audiências. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, no ano passado as principais demandas dos trabalhadores foram falta de pagamento dos direitos trabalhistas como décimo terceiro e férias com cerca de 139 mil ações, falta de acerto de contas com 126 mil, multa de 40% do FGTS seguida do aviso prévio e das férias proporcionais com mais de 95 mil ações. Que haja um bom senso entre empregador e empregado, viabilizando um acordo para que as demandas não demorem tanto, porque o trabalhador, que é o prejudicado principal, justamente por não receber a contrapartida. Uma vez que houve o trabalho, trabalhou, com certeza ele teria que ter recebido. E o patrão para que não venha a sofrer restrições, que hoje é comum na justiça do trabalho, em processo de execução, se ele não venha a pagar ele vai sofrer restrições normais como um consumidor. A assessoria de imprensa do TRT, da 15ª região, disse que 2016 foi extremamente atípico. Além da crise econômica e social, o orçamento destinado à justiça do trabalho sofreu cortes. O TRT disse ainda que está traçando um plano de ação com o objetivo de aperfeiçoar as rotinas de trabalho e diminuir a fila de espera.